Na descrição dos vídeos, é só você seguir e mandar lá pra mim um skin Se eu ver a skin, eu vou curtir seu Twitch e vou pegar a skin só no computador Pra milhares de skins são salvas todos os dias E hoje me fizeram skin da hora, coloquei o peitoral, deixa eu tirar aqui a armadura Um véi, achei bonita, parece um véi Não, eu sou um véi, né? Não é o que parece ser um véi Caraca, foi muito bom mesmo, olha só Deixa eu ver atrás Pegar a minha skin e colocar a cabeça num véi Mas o que, vamos pegar... Ah, não precisa pegar madeira, né? Eu vou dar pra fazer o que? Vamos fazer um arco, vamos fazer um arco Eita, tem um cara aqui, senhor Eu não deixei o senhor vir pra cá Ah, esse cara que eu não deixo ir pra minhas ilhas e vem sem autorização Eu mato tudinho Eu vou matar Ei, filho da mãe Eita, eita Eita, chaprou Caraca, os blocos voam nesse vídeo, que da hora Eu vou matar esse cara Ele chegou, chegou Não, 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 não vem, perito Tchau Morreu, antes ele deixou maçãs douradas Obrigado, senhor Deixou maçãs douradas Adeus Ei, peraí, tem um cara vindo pra cá Vou fazer nosso arco e flecha Ai, não se faz arco e flecha assim não, gente Aqui, arco e flecha Aqui, vamos colocar uma pena embaixo Ótimo Boa, temos arco e flecha agora Vamos ver o que a gente pode fazer Deixa eu colocar aqui É, não tem ninguém ali não Ainda bem Eu tenho uma maçã de ouro Esse senhor parece que quer me ameaçar O senhor está me ameaçando? É isso mesmo? Vou colocar água aqui Olha lá, senhor E nesse vídeo tem alguns BR Vocês perceberam que aquele primeiro dele é BR? Tive que ter Cuidado Que BR é perigoso Você encontra um no Skywars Que eles jogam muito E vai acabar matando Seu da bobeira BR é uma coisa É uma dádiva Perigosa Que acaba matando os youtubers No Skywars E se não tiver cuidado Ele mata você Opa, mais uma flecha Eu vou pra Vale Eu vou comer maçã Senão eu vou acabar morrendo E o cara está vindo O cara joga muito Vocês viram como é que são os BRs aqui no Skywars? Mais uma flechada Eu vou tomar na cara Ele está vindo pra minha ilha Eu vou subir rápido Eu acho que não vai dar tempo Sinceramente Ele ganhou a partida, né? Ele ganhou a minha vida Ah, eu tenho que pegar isso Se eu forçar uma flecha Vai ser GG Não Lá vem outra flecha dele Agora é a minha hora de desviar Vai Ele vai Ele está na minha ilha já Filho da mãe está na minha ilha Pera, pega ele Nossa, acabou a flecha Filho da mãe Eu te odeio Eu odeio a sua família Eu odeio os seus gatos Eu não sei o que eu faço agora Galera Eu estou em uma situação complicada E o que a gente faz Nesse momento Glamouroso A gente aceita E morre, né? Ai meu Flau da Nasty Mas o que é, galera? Vamos pra segunda partida E eu já volto Ok, galera Começou a segunda partida Estou com minha linha de skin de velho Eu amo minha skin Sinceramente Fundo meu coração Vou usar skin durante muitos vídeos Obrigado, cara Que fez skin pra mim Enviou Ok, vamos pegar aqui Baú Galera Falaram pra criar um e-mail Mas um e-mail Não seria da hora De criar um e-mail Pra enviar skin Por quê? Por que e-mail? Dá trabalho Envia pelo Twitter Que é mais fácil Pô Não morre Não cai um dedo Mas ok Olha, eu tenho Eu consigo fazer arco flecha Ok Eu preciso madeira Aqui Tem que cuidar Que os caras nascem Com um enderpearl E eles podem Tacar na gente E são as pessoas inocentes Vão querer matar a gente Ok Vamos fazer aqui rápido Arco flecha Esse servidor Ele dá pra gente Armadura E dá também Item Fazer arco flecha Aqui E flecha Arco flecha Sim, sim Eu falei certo Vamos subir Vamos pegar lava Vamos precisar da lava Vamos quebrar isso aqui Vamos liberar aqui Vai que isso Um órgão nos ajude Aí peguei Opa Opa Ok Tem uma ilha aqui vazia No centro Vamos pra lá Espero que seja seguro Senhores Obrigado Posso ir? Obrigado Eu tô sem textura galera Porque a textura Começou a dar um pouco de lag Aí eu tirei a textura Tem alguém aqui? Ninguém aqui? Opa O senhor Tudo bem? Parece que o senhor tá away Ou eu caí do servidor O senhor tava away mesmo Vamos lá Tem mais senhores ali Tem um senhor parado Em cima do arco Ih Chaprou aqui Ah Eu acho que todo mundo ficou lagado Eu não sei Tudo bem O cara ali tá tentando fazer Team de caos Ó Team de caos Você já sabe como eu sou Eu amo né Tô zoando Opa Alguém Escutei Aqui Sabia Sabia Aí peguei Peguei Filho da mãe Não 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 Um coração Meu coração Meu coração Meu coração Caraca Eu e ele Morremos juntos Que filho da mãe Mas ok galera Vamos pra terceira partida E eu já volto Ok galera Terceira partida Esse mapa é mais bonitinho É Esse mapa é mais legal Aqui Aí eu já nasci com a flecha Boa Aí eu nasci com isso Fazer mais flecha Com balde de lava Ótimo E com água ainda Não Gelo Ó É É assim com uma boa armadura Né Mas cadê Aqui Crafting table Vamos fazer mais flecha Ih Eu tenho Ah Tenho pegar madeira Fazer mais flecha O espada e a mãe também Caraca Nasceu bem A gente tem um bem nascido Opa Chaprei Hahaha Boa Agora vamos pegar Vamos fazer Ah Stick Ele faz stick Escuta explosões Beleza Por que eu filmo Uma porra no arco Eu tô pensando Por que eu filmo no arco Pronto Eu tenho dois arcos agora Vai que um quebre Né Vai que um quebre Aí Tendo confusão ali Aquela ilha tá limpa Pra eu ir Ebook Ainda fica mais distante Dos players Vamos pra lá Rápido Eita Muito longe Ok Estamos chegando Ok Tá geral Vindo pro centro Já tem um cara Já tem um cara no centro O cara morreu aqui Coitado Dá até agonia Passar por aqui Vai que o espírito Tá aqui tentando bugar Meu bloco Opa Opa Escutei um espírito maligno Aqui Cheguei no centro Agora é PRP Tem que cuidar Tem um cara aqui Ei Caraca Ei Caraca Ei Ei Sai daqui Saia Suma Eu vou dar a volta Ah ele deu a volta também Que filho da mãe Ele deu a volta Filho da mãe Ele deu a volta Tá vendo Se tá ficando mais difícil Tem uns BR Os poderosos BR Ele também tava fudando né Nem dava eu acho Caraca Que filho da mãe Ele tanto bem A minha espada diamante Mas é o que galera Vem ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like aqui embaixo Basta me postar no canal Então é isso galera Valeu Beijos até Mais Fui